Olá, você vai ver no Jornal de hoje, após duas sessões, vereadores aprovam o orçamento de 2,9 bilhões para 2019. Senhor presidente, 18 vereadores votaram sim, 2 votos não e o voto de vossa excelência que não vota por ser, está na presidência. Então, aprovado, em segunda votação, substitutivo aqui, a redação final do substitutivo da LOA, por 18 votos favoráveis e 2 contrários. E elegem componentes da mesa diretora para os próximos dois anos. Ribamar é o novo presidente. E já anuncia uma de suas medidas à frente do cargo, a criação de um conselho de ética. Sentar com os vereadores, decidir com os vereadores, para a gente montar um conselho de ética, porque eu acredito que se a casa de lei, a Câmara Municipal de Osasco, estiver bem, a cidade vai estar bem. A palestra sobre mídia social no marketing político, que fechou a programação de 2018 da Escola do Parlamento. E a sessão solene que marcou os 50 anos da paróquia Santa Isabel. É agora no Câmara Notícias. Após uma sessão tensa e longa na terça, os vereadores aprovaram o projeto substitutivo 7 ao PL 162 de 2018, que trata da lei orçamentária anual em sessão extraordinária, mas com uma emenda ao projeto. Os debates sobre o projeto da LOA começaram na terça, dia 18, quando os vereadores aprovaram o projeto em primeira discussão, por 17 votos favoráveis e dois contrários. A votação incluiu o arquivamento de cinco emendas. Apesar do parecer contrário de uma comissão a seis emendas, os vereadores aprovaram três emendas do vereador De Paula, sendo uma delas a que amplia o valor da Bolsa Aluguel, de R$ 300,00 para R$ 400,00. Além da aprovação da LOA em primeira discussão, foram aprovados também em primeira discussão o projeto que altera e amplia a representatividade no Conselho de Bem-Estar Animal e cria um fundo voltado à área. E o projeto da lei Lucas Begales Zamora, que torna obrigatório o treinamento em primeiros socorros em escolas públicas e privadas. De autoria do vereador Alex Sá, foram aprovados dois projetos. Um sobre a compensação de dívidas tributárias de empresas de saúde com serviços, e outro que permite a devedores, sendo pessoas físicas ou jurídicas, oferecer bens para quitar dívidas tributárias. Já em segunda discussão, foram aprovados em bloco o PL do vereador Josias da Juco, que regulamenta a Ronda Operacional Municipal, a Romu, e o PL do vereador Ralph, que proíbe a circulação de veículo de tração animal. E ao final da sessão, os vereadores aprovaram, em primeira discussão, o PL 79 de 2018, do vereador Daniel Matias, sobre a denominação da Rua Francesco de Niso, no Jardim Adalgeza. Já na quinta, dia 20, em sessão extraordinária, os vereadores finalizaram a votação da Lei Orçamentária Anual, aprovando o projeto em segunda discussão, mas com uma emenda, que retirou do orçamento o valor de R$ 127 milhões, referente a receitas de capital ainda não autorizadas pela Câmara Municipal. Este recurso apontado na Lua foi contestado judicialmente pelo vereador Tinha de Ferreira. Outro ponto importante da sessão extraordinária foi a eleição da nova mesa diretora. Ribamar foi escolhido como novo presidente e será o 31º a ocupar o cargo na Casa Legislativa. A primeira vice-presidência será ocupada agora pelo vereador Alex Sá. Para a segunda vice-presidência, os parlamentares escolheram o vereador Toniolo. O secretariado da mesa diretora ficará, respectivamente, com Daniel Matias, Lúcia da Saúde, Jair Assaf e Pelé da Cândida. Logo após o final da sessão, que fechou o ano legislativo, Ribamar, o novo presidente da Casa, conversou exclusivamente com a TV Câmara Osasco. Acompanhe agora a entrevista. Ribamar, eu queria começar a nossa entrevista falando sobre uma das coisas que você já adiantou no seu discurso na tribuna, que é justamente a formação de uma comissão de ética. Qual a importância disso, nesse momento agora, dessa virada da Casa? Fernanda, muito obrigado e fico feliz pela sua pergunta. Primeiramente, agradecer aos vereadores que me deram a oportunidade de me eleger o próximo presidente do próximo bienio. E agradecer a minha assessoria, a minha família, agradecer a todos. Primeiro, também agradecer a Deus, não poderia deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade. Mas, Fernanda, como eu disse no meu pronunciamento na tribuna, dizendo que a comissão de ética é para colocar a casa em ordem. Porque os vereadores, alguns vereadores sabem da imunidade que tem a tribuna e falam muitas coisas. Então, nós temos conversado ao longo da minha candidatura, já era uma coisa que a gente vinha discutindo, se desse certo e a gente tivesse os votos dos vereadores para ganhar a eleição, a gente ia começar a estudar a possibilidade de montar um colegiado de vereadores para a gente... E óbvio que você, para montar um conselho de ética, você pega os vereadores mais experientes dessa casa. Então, a gente sentar com os vereadores, decidir com os vereadores, para a gente montar um conselho de ética, porque eu acredito que se a Casa de Lei, a Câmara Municipal de Osasco, estiver bem, a cidade vai estar bem. E, Riba, eu acho que fica muito claro aí, no seu posicionamento, a marca de deixar uma gestão participativa, sempre priorizando o debate entre todos os parlamentares na Casa. Fernanda, isso é claro. Eu acho que todos os vereadores, são 21 vereadores que estão aqui na Câmara Municipal, e os 21 vereadores têm voz ativa na Câmara. São representantes legítimos do povo. Se eles estão aqui, porque o povo elegeu. Então, não há dificuldade de fazer a discussão com eles, colocar a opinião deles, para a gente fazer um debate político, porque a política é a arte de conversar. E quando você coloca os vereadores para participar, todos se sentem prestigiados e representados. O povo se sente representado. Então, a minha marca vai ser do diálogo nessa presidência desta Casa. Tudo que for tomado, qualquer decisão que for ser tomada nessa Casa, que será tomada em parceria com todos os vereadores. Agora, Riba, finalizando a nossa entrevista, imagino que tenha uma série de projetos ou medidas que você planeja tomar nesses próximos dois anos. Agora, uma coisa que sempre é falada, aventada, em relação à questão do plenário, da ampliação, de se ter um plenário maior ou não. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa proposta. O que é plausível, o que não é plausível em relação a isso? A plausível é você economizar o dinheiro público, usar o dinheiro público com responsabilidade. Está se fazendo o novo passo municipal, Fernanda. E eu quero dialogar com o Poder Executivo, que é o responsável pelo novo passo municipal, e a gente vê quanto tempo vai ser inaugurado o passo municipal. E a gente vai ver quanto tempo vai, porque não adianta você gastar um dinheiro público para fazer, que deve ser uma nota para você reformar o plenário, e sendo que estão construindo um novo passo municipal. Então, a gente vai fazer tudo com responsabilidade para usar o dinheiro público desta casa. Riba Mar, obrigada pela nossa primeira entrevista agora oficial como presidente da casa. Obrigado, Fernanda, e eu estou à disposição aqui. E essa casa aqui é a casa do povo, né, Fernanda? Eu acho que a partir do ano que vem, eu quero convidar todos os munícipes da cidade, quem é da cidade, quem não é, para vir aqui conversar com os vereadores, fazer o debate. Essa presidência está aberta a novos diálogos e conversar com a população, acho que é a mais importante, a população é a mais interessada, que essa casa anda bem. E depois do intervalo no Câmara Notícias, veja como foi a palestra sobre mídia social em marketing político, que fechou a programação de 2018 da Escola do Parlamento. É só um instante e não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. 2018 foi um ano singular quando se pensa na relação entre política e mídias sociais. Uma boa oratória, propostas claras e atrativas são essenciais dentro das estratégias de marketing político. Mas o que vai fazer a diferença daqui para frente é o domínio e o bom uso das mídias sociais. Este foi um dos eixos da palestra que fechou no dia 19 de dezembro a programação de palestras da Escola do Parlamento. Para isso, a escola trouxe Tiago Lima. Diretor da Agência Única de Comunicação, Tiago tem 11 anos de experiência em marketing digital. Para ilustrar exemplos bem-sucedidos de uso de mídias sociais, ele lembrou a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República e a estratégia adotada na campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Emitir opiniões para criar proximidade e identificação com o público-alvo também foi outro ponto importante destacado por Tiago. O palestrante também demonstrou o uso de algumas ferramentas, como o chat automático, o WhatsApp e como fazer o impulsionamento de conteúdo nas redes sociais. E eu conversei com o Tiago após a palestra, que pontuou a importância de capacitar-se para garantir bons resultados. Primeiro eu que agradeço a oportunidade, eu acho que foi muito bom essa uma hora aqui com todos vocês. Pensar em mídia social hoje é analisar um pouco esse cenário, um pouco além de uma postagem, um pouco além das ferramentas que são mais simples e de fácil acesso. Então eu falo muito aqui sobre impulsionar. Quando a gente fala de uma postagem hoje, a gente tem que acreditar que 3 a 5% do seu público ali dentro vai receber essa postagem de maneira orgânica. Então a gente vai falar de uma ferramenta para isso, é impulsionar corretamente, ir atrás do gerenciador de anúncios, criar, aumentar o seu público e localizá-lo. Então eu acho que a ferramenta principal e a dica é essa. E a segunda é não acreditar que um like de uma campanha vai te gerar um voto. Isso não é uma ligação direta, você precisa de muito mais, é uma narrativa, é contar uma história, é ter opinião na mídia social. Então aproveite esse cenário porque os próximos tempos aqui não serão fáceis. Diretor da Escola do Parlamento, Roberto Delfino Júnior, destacou a linguagem acessível da palestra. Ensinamentos e estratégias que o vereador Josias Dajucco já vem adotando para aprimorar seu modo de divulgar seus trabalhos como parlamentar. Foi Josias, inclusive, que indicou o Tiago para ministrar a palestra. Eu acho que é um tema muito importante para o ser político. O Tiago Lima tem um carinho muito forte para transmitir ao público com tanta singeleza e simplicidade coisas que muitos ainda não conheciam. E eu digo mais, político que é político sai na frente. E assim o Josias já saiu na frente. Já está com o Tiago a tiracolo. E é isso aí. O povo precisa saber do seu trabalho, precisa saber de onde você veio, como você veio. Você entendeu? Saber que hoje você não é um vereador por acaso, você é um vereador porque tem vontade de ajudar aqueles que na sua época não foram ajudados. E Josias, me fala um pouco aí desse trabalho que você tem feito nas redes sociais, inclusive com a participação do Tiago. Primeiro eu quero agradecer ao Tiago Lima por essa participação. As coisas que são boas a gente tem que dividir com os amigos e hoje nós estamos aqui dividindo com os amigos, com a assessoria dos vereadores e até mesmo com os assessores da Câmara Municipal. Sobre essa importância desse trabalho tão importante. Hoje está aí, hoje todo mundo está ligado num computador, está ligado num celular, está postando o seu trabalho, está curtindo a atividade dos políticos, querem saber o que ele está apresentando no dia a dia. E quando a gente encontra um profissional como o Tiago que possa nos ensinar melhor como lidar, porque a gente sabe que tem muita coisa errada na internet. Muitas mensagens que até confundem quem está ali. Tem gente hoje que fala, nem mexo mais, eu não quero mais mexer na rede social porque é tanta coisa ruim que vem. Mas quando a gente encontra pessoas que trazem uma ferramenta do bem para nos ensinar até lidar com essas situações, para nós é gratificante. E Josias aproveitou para elogiar a programação trazida pelo diretor da Escola do Parlamento em 2018. Que nesse ano fez um trabalho importante aqui na Câmara Municipal, trazendo palestra, dividindo. E a Escola do Parlamento é isso. É uma forma de trazer não só os funcionários, mas as pessoas do dia a dia, os munícipes, venham para a Câmara entender o que é realmente o Legislativo e como trabalhar com o Legislativo também. Muitas vezes as críticas acontecem, mas as pessoas não participam, não vêm na sessão, não vêm numa escola do Parlamento aprender de uma maneira boa como a escola. Então parabéns também à Escola do Parlamento e parabéns à TV Câmara que sempre está acompanhando e tenho certeza que as pessoas que vão assistir vão gostar muito dessa palestra do Tiago Lima. E o diretor Roberto encerrou nossa entrevista lembrando um pouco de sua trajetória em escolas do Parlamento. Eu posso dizer para você, hoje foi a última palestra desse ano e eu estava muito nervoso, e continuo nervoso. Mas dizer o seguinte para você, é uma honra estar aqui. Vivi minha juventude, como o Tiago falou, aqui em Osasco. Fui vereador por quatro mandatos na cidade de Itatiba. Estou há seis anos na Escola do Parlamento. Um ano aqui em Osasco, cinco anos em Campinas. E cuidando das quatro, das quarenta cidades que tem a Escola do Parlamento. Junto com o professor Lamari, que é o presidente, eu sou vice-presidente. Mas posso dizer para você, para nós é gratificante ver uma palestra como essa. Moço novo, e sabe do que está falando, e passou o recado certinho. Vou levar ele comigo também. Não vou deixar só com você, José. Tá bom? Muito obrigado, viu? E obrigado, Fernanda, por tudo que você fez pela gente esse ano aqui, viu? A todos. A palestra sobre mídia social em marketing político, e todas as palestras que fizeram parte da programação de 2018 da Escola do Parlamento, podem ser acessadas no canal do YouTube da TV Câmara Osasco. E a seguir, a sessão solene que marcou os 50 anos da Paróquia Santa Isabel. Até já! Acesse o site da Justiça e Volta muito bem, por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra Biometria, vem! Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A Câmara Municipal realizou no dia 16 de dezembro, uma sessão solene para a entrega de uma placa comemorativa pelos 50 anos da Paróquia Santa Isabel, uma das comunidades católicas mais antigas e tradicionais de Osasco. E a homenagem aconteceu na própria paróquia, após a realização da Missa Dominical. Aprovada por unanimidade pelos vereadores, a homenagem foi proposta pelo vereador Jair Assaf. Morador antigo do bairro, o parlamentar fez um discurso emocionado, lembrando a relação de sua família com a paróquia. Foi o pai de Assaf, o vereador Clóvis Assaf, que lançou a pedra fundamental para a construção em agosto de 1954. Naquela época, a paróquia era apenas uma pequena capela, mas foi se expandindo e crescendo junto com o bairro. A sessão solene foi finalizada com a entrega da placa comemorativa ao padre Henrique, atual responsável pela paróquia. Um reconhecimento da Câmara Municipal aos trabalhos sociais e espirituais que a paróquia promove junto à comunidade da Vila Isabel. E o vereador Jair Assaf nos contou sobre a honra de homenagear a paróquia, que desde o dia 5 de novembro, passou a se chamar Paróquia Santa Isabel e São Zacarias. É um prazer imenso estar aqui, 50 anos após a criação da paróquia Santa Isabel. Mas antes era São Jorge. Então nós estamos aqui desde 1956. E aqui na Vila Isabel morando desde 1952. Então você vê que nós acompanhamos através do crescimento religioso. Através de São Jorge, que quando foi criado a paróquia, passou a denominar-se Santa Isabel. Nós só tivemos fruto de progresso e desenvolvimento pelas bênçãos de Deus. Por isso que a nossa Vila é contemplada hoje sendo um dos melhores bairros que tem. Recebe as bênçãos do Senhor através de Santa Isabel. E quanto mais nós precisamos, aqui na época de São Jorge, o que mais os fiéis pediam era Adai, o Santo Sacerdote Jesus. E um belo dia veio o Padre Eugênio, que criou a paróquia de Santa Isabel, mãe de João Batista. Hoje nós estamos colhendo o fruto da vontade e do desejo de implantar verdadeiramente uma religião na Vila Isabel. Então nós estamos hoje aqui contemplando, que são tudo gente nova, os padres são novos aqui. Por isso que nós estamos aqui homenageando a igreja que deu frutos. E o frutos é hoje, o progresso de desenvolvimento. Sem a participação da religião, é muito difícil você encontrar Deus. Quanto mais você luta, quanto mais você venera, quanto mais você respeita, mais próximo dele você está. Então hoje, para a minha alegria, para a minha satisfação, 50 anos após que eu participei da luta para criar Santa Isabel, eu estou aqui com o maior desejo, com a maior alegria e com muita honra homenageando aquela, vou repetir, que nasceu verdadeiramente junto com o nosso bairro. Tá certo, vereador. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Mostra, por outro lado da cidade, que aqui na Vila Isabel tem uma igreja que deu frutos. E que nós acreditamos muito. Portanto, parabéns de estar informando o progresso e o desenvolvimento da religião também na nossa cidade. Responsável por presidir a solene, o vereador Tony Olo fez questão de prestigiar a solenidade, lembrando a importância de valorizar comunidades tão tradicionais como esta. O vereador Jair Assaf conseguiu garimpar com bons olhos isso aí, porque eu acho que é importante a gente valorizar as comunidades. 50 anos é praticamente o período quase da emancipação. Então, ele já chegou junto com a emancipação. Então, desse período todo para cá, o pessoal vem trabalhando, a sociedade vem trabalhando, a comunidade vem trabalhando e aqui é uma comunidade eclesiástica. Mas quem vive aqui dentro é a comunidade da nossa cidade, são cidadãos da nossa cidade. Então, comemorar 50 anos da paróquia da Vila Isabel, para nós, é uma grande satisfação. E eu poder participar mais ainda, porque a gente fica muito feliz de poder estar trabalhando nesses eventos de entrega de títulos. E aqui hoje, entregando essa placa comemorativa aqui à comunidade da Vila Isabel, prestigiando o nosso decano da Câmara Municipal, o vereador Jair Assaf, isso é um prazer dobrado. E o padre Henrique Silva, que está à frente da paróquia há nove anos, falou sobre a homenagem feita pelo Legislativo, os trabalhos sociais e a promoção de valores. A homenagem é para todos os nossos paroquianos aqui da paróquia Santa Isabel de São Zacarias, justamente porque é eles que durante esses 50 anos estiveram se dedicando, cooperando mesmo, para poder assim fazer acontecer a boa nova do Evangelho a todos os lugares. E isso também reflete nos trabalhos sociais que a paróquia desenvolve, seja junto com as famílias carentes, seja com a pastoral da criança, seja o acompanhamento de famílias que sofrem a independência química, e seja também na promoção dos valores, os valores tão fundamentais que devem aí salvaguardar as nossas famílias, os nossos jovens, para assim constituirmos uma sociedade mais justa, mais solidária também. Então, para nós é uma grande emoção homenagear essa obra de evangelização. E por isso que eu fico assim muito feliz em poder colocar a paróquia à disposição desses serviços na sociedade. Eu sou Fernanda Lucina e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, TV Câmara Osasco SP. Fiquem agora com a nossa programação. Fiquem agora com a nossa programação.